E o pior é que agora, cê tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não vou me ser, me ser Eu vou me ser, eu vou me ser, eu vou me ser e você brincou Mas quando eu digo que a... Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não vou me ser, me ser, eu vou me ser e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quem tá solteiro aí, levante a mão, fúria pá Comida de solteira é mais gostosa Bom rodeio, mas é cabelo Comida de solteira, vai Ora papai, se é sucesso no GD Gabriel Dins Chão e Moeste, meu skin Que tá bom, claro Eu te tiro cada certo Não, não me dava mais Preguiça é barabai Pode, nesse tempo sai Toda hora vou embora Ali que chora Chora aí do meu tempo Que ele me faz Tá tudo acabado Que a prisão me livrei Quem tá solteiro, cara, eu vou me arrumar Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteira é mais gostosa Não é mais, acabei de novo Vida de solteira é mais gostosa Não é mais, acabei de novo Mas acabei de novo Comida de solteira é mais gostosa Não é mais, acabei de novo Vida de solteira é mais gostosa Vai na pegada do GD O que é o que é o que? Bora barrar a caneta pra Jorge Pra vencer, muita perante Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de De repente eu volto atrás, não quero mais Eu sou um desejo da infância Se eu não me confiasse Se não soubeira que eu sofri, vou te ensinar Faz comigo, vai Chama a mocinha pra cima Cancela o que te faz mal Alança pro lado E tchau pra aquele ex, aquele ex É hora de É hora de dar tchau Chega na varanda e tá chegando o carnaval É hora de dar Tá meia-noite, a linda tá com É hora de dar tchau É hora de dar tchau E chora, o senhor não respondeu, não deu um pingo É hora de dar tchau Lá na tumba de essa mata mesmo cheio É hora de dar Vai na pegada no GT Isso é o Gavia Diniz Tem Cunhava Mato Grosso Tchau 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 Eu quis ir, hoje eu vou chegar, chegar Era esse pragarar Para o mal no Jotáquia Terminou se atrasar Só de vincina, carro com Sem pensar que a gente tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Aumenta que a gente aumenta Eu já tô Eu já tô Vai dancendo Eu já tô Vai dancendo Vai dancendo Vai dancendo Vai na rambinha, né sendo Vai com a barbicu de terra Eu me sinto chatinho, bem coladinho Eu me sinto chatinho, bem coladinho Mas elas gostam de caçar o seu chatinho Eu me sinto chatinho, bem coladinho O seu, mas elas gostam O que elas gostam, o que elas gostam Pega o papai assim, ó Eu não tô nem aí também de olhar Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tudo bom, vai mais lá Olha as coisas, olha o som Tudo bom, vai mais lá, vai mais lá Ele tá louco, tu brincando com o bom, 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 bom Vai mais lá, ele tá louco, tu brincando com o bom, bom, bom Olha só, ele tá louco, ele tá louco, tu brincando com o bom Que tiro por respirar, que tiro por Itamagas, que tiro Itamagas, que tiro Samba, na terra da inimiga, vai Samba, vem com as amigas, vai Samba, na terra da inimiga, vai É gozagem de carroça, é salvagem de pizza É gozagem de carroça, vem olha nosso bom de pira Samba, na terra da inimiga, vai Samba, na terra da inimiga, samba, samba, eu peço em paz Samba, na terra da inimiga, samba, eu peço em paz Samba, na terra da inimiga, samba, eu peço em paz Bela da inimiga, samba, eu peço em paz E sai, vai, e hoje vai rolar um probleminha Vai, hoje a nada vai perder a linha Hoje vai continuar essa amiguinha Hoje o clima vai ficar bom Hoje a nada vai perder a linha Neto, Neto do hospital Vai, hoje a nada vai perder a linha Vai, hoje a nada vai perder a linha Vai, hoje a nada vai perder a linha Pra mim você é a número um Vai, tururururu, vai turururu E você é a número um Tururururu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Contra-me, contra-me, contra-me Contra-me, bebê Contra-me, 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 contra- E o céu começou agora E quem chora E quem Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E o céu começou agora Chama-me aos motivos Eu vou te vir chamar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não anda mais Vamos abriga em cima da outra Não anda mais Vamos abriga em cima da outra Vamos lá com suas amigas Cuidado pra lá Cuidado que ela não vim da verde De minha menina Vamos com as amigas Pra lá Cuidado que ela não vim da verde Vem aqui Vem com as novas amigas Só anda pra lá Vem com as novas amigas Vem com as novas amigas Mas é o prestígio que você Você é esquiabá Cantem comigo Vem com as novas amigas Você é mais difícil de ver E ainda não lhe chame de meu dedo Quando era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Vai morar, papai Vem com as novas amigas Vem com as novas amigas Vem com as novas amigas Sei que você poderia Vem escondido alguém menos Obrigado Não tivesse no presente Ou a pessoa do passado Sei que essa situação É uma prova de amor Mas é o prestígio que você Cantar comigo Bora, Cuiabá Na Mato Grosso E ainda não lhe chame de meu dedo Assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ver E ainda não lhe chame de meu dedo Assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ver E ainda não lhe chame de meu dedo Foi dela assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ver E ainda não lhe chame de meu dedo Assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ver E ainda não lhe chame de meu dedo 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 E o pior é que agora Você tem que molir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintar E o pior é que agora Você tem que molir o choro Mas quando eu digo que há Mas quando eu digo Me diga que a hora me cheia Duas, três E você brincou Mas quando eu digo que há O que é que acabou Tudo quer que acabou Oh,ança Vá-me, papá Oi, piapá Oi, piapá Yeah Obrigado, meu povo Queimou de todo o GDW Obrigado, Cuiabá Obrigado, meu povo Deus abençoe vocês, Cuiabá Até a próxima Isso foi Gabriel Diniz Obrigado, meu povo Obrigado, Cuiabá